Eu estou na IBC já tem quase 10 anos, entrei aqui enquanto era ainda a Rádio Brás e na época de faculdade eu tive a chance de estagiar durante um ano. Trabalhei na Agência Brasil, por conta disso acabávamos fazendo também algumas gravações para o rádio, para a Voz do Brasil e foi uma experiência incrível. Naquela época a Rádio Brás era uma grande referência e ter a chance de estagiar aqui com grandes profissionais, ter as suas matérias veiculadas para o Brasil inteiro foi uma oportunidade muito importante para a minha carreira. E agora eu vou completar 10 anos de casa, atualmente trabalho com jornalismo cultural, apresento um programa aqui da casa, Todas as Bossas, Agenda Cultural de Sem Censura. E para você aí que está na dúvida de fazer o estágio ou não, faça, vem para cá que é uma grande oportunidade para já começar aí da melhor forma possível no mercado de trabalho. E aí E aí